Olha, uma mulher é encontrada morta. O marido chamou a ambulância para socorrer a esposa. É a primeira reportagem da noite. Roda que eu quero ver. O SAMU foi acionado por volta das 5 horas da manhã. Foi o marido da mulher que chamou a ambulância. A vítima, de aproximadamente 32 anos, estava morta em cima da cama. Uma equipe da Polícia Civil chegou logo em seguida, porque a primeira informação era de que poderia se tratar de um crime. O delegado descreveu a cena que viu dentro da casa. A vítima é deitada na cama do casal e o rapaz bastante nervoso em razão da morte da ex-companheira. E estamos aguardando ele terminar a criminalística para a gente ver se é realmente algum indício de violência ou não. Ainda nas primeiras horas da manhã, havia a informação de que a mulher e o homem tinham algumas lesões no corpo. As delas seriam no rosto e as dele seriam nas mãos. Alguns vizinhos disseram ainda que as brigas do casal eram constantes, mas o homem justificou os machucados. Tem um cachorro na residência, ele falou que o cachorro que mordeu a mão dele, e isso que resultou essa lesão. Isso é condiz realmente com uma mordida de cachorro, isso que ele disse? Isso a gente vai encaminhar ele posteriormente ao ML para verificar, através do exame de lesão corporal, se realmente é compatível ou não. Por conta disso, o marido foi encaminhado para a viatura da polícia e ficou lá até que a perícia fosse realizada. Cuidado, voz de prisão ou apenas um encaminhamento? Não, ele não está detido, só está aqui na viatura para terminar o trabalho da criminalística e posteriormente será ouvido na delegacia. A equipe da criminalística foi chamada e ficou pelo menos uma hora dentro da casa. Foi quando os peritos constataram que a mulher morreu de causa natural. Nenhum sinal de violência foi encontrado nela. Encerrado o trabalho aqui da criminalística, eles nos informaram que não tem indício nenhum de crime, a princípio. Não tinha nenhum vestígio sangue, nada na cama. No corpo da vítima também não apresentava nenhum tipo de lesão. Então agora o corpo vai ser encaminhado ao ML para tentar identificar a causa da morte. E o companheiro da vítima vai ser ouvido na delegacia. Olha, esse primeiro caso já quero repercutir aqui com a doutora Márcia Marcones. Doutora, boa noite, tudo bem? Boa noite, obrigada pelo convite. É sempre uma honra ter você aqui, viu? Doutora, esse caso, o marido e a esposa estavam ali e de repente ela amanhece morta. Num primeiro momento é o procedimento normal da polícia aguardar que ele permaneça ali, até que seja a conclusão de que ele não tinha nada a ver com a morte? Viram que era uma morte natural? Num primeiro momento, toda morte tem que ser avaliada. As mortes podem ser natural, pode ser acidental, pode ser homicídio ou suicídio. Então é necessário que haja uma primeira avaliação disso. Até que se chegou à conclusão de que realmente não havia indícios de que houvesse lesões externas, que levasse à ideia de que essa morte não teria sido natural e sim teria sido uma morte criminosa, sim, tem que se aguardar, até porque se se chegar à conclusão nesse primeiro momento de que essa morte não foi natural, aí sim ele passa a ser o suspeito. Mas até ali é só o aguardar e esse equilíbrio, doutor Tiago, no sentido de ter o máximo de informações possíveis para se tomar uma decisão na continuidade. Tá certo, doutor Tiago.